Música Presidenta Dilma Rousseff participa da quarta cúpula dos BRICS e discute incentivo ao crescimento econômico. Ainda na Índia, a presidenta recebe título de doutora honoris causa. E veja também nesta edição do NBR Notícias. O estudo revela que brasileiro lê muito pouco e frequentar as bibliotecas não é hábito no país. No Brasil para o mundo, políticas públicas que buscam a inclusão social servem de exemplo para outros países. Hospitais filantrópicos ganham mais facilidade para conseguir crédito, juros menores e maior prazo de pagamento. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Em viagem à Índia, onde participa da quarta cúpula dos BRICS, o encontro dos líderes das potências emergentes, a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o título de doutora honoris causa da Universidade de Nova Delhi. Na cerimônia, a presidenta falou sobre a crise financeira internacional e defendeu mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta também participou de um encontro bilateral com o presidente da África do Sul. A enviada especial à Índia, Carla Vatier, tem as informações. Música A presidenta Dilma Rousseff recebeu do vice-presidente da Índia, que também é reitor da Universidade de Nova Delhi, o título de doutora honoris causa. No discurso, disse que apesar da distância, Brasil e Índia têm desafios comuns, entre eles o de eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade social. Dilma defendeu mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU, com mais espaço para países como Brasil e Índia. E falou sobre a crise internacional. Voltou a criticar o protecionismo que vem sendo praticado pelos países. Essa crise teve sua origem no mundo desenvolvido. Ela não será superada por meio de meras medidas de austeridade, consolidação fiscal ou desvalorização da força do trabalho. Muito menos por meio de políticas expansionistas, quem seja uma guerra cambial, introduzem no mundo novas e perversas formas de protecionismo. Aos acadêmicos presentes, também afirmou que o governo brasileiro está satisfeito com a parceria que vai ser fechada com os indianos no programa Ciências Sem Fronteiras, que tem a meta de enviar em quatro anos 100 mil estudantes e pesquisadores para a formação em centros de pesquisa no exterior. Para nosso governo, é motivo de especial satisfação que a Índia, país conhecido pela excelência de seus cientistas e de seus inovadores tecnológicos, também se associa a nós nessa empreitada. Agradeço a disposição manifestada por essa universidade de trabalhar conosco para receber estudantes e pesquisadores brasileiros. Esperamos em breve a chegada de professores e pesquisadores indianos em nosso país. De volta ao hotel onde está hospedada a presidenta Dilma Rousseff, também esteve com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Foi a primeira de uma série de reuniões bilaterais que ela vai ter com os líderes dos BRICS durante essa viagem à Índia. Foram 50 minutos de conversa. O presidente Zuma disse que está feliz com a parceria fechada entre o consórcio Ivepar e a operadora sul-africana ACSA para a concessão do aeroporto de Guarulhos. Zuma disse que também existem muitas oportunidades para empresas brasileiras construírem aeroportos, estradas e barragens na África do Sul. Mas para isso, é preciso financiamento. Por isso, ele defendeu a criação do Banco do BRICS. A ideia, como nós já comentamos antes, é ainda muito preliminar, acabou de ser lançada, vai ser discutida durante a cúpula pelos chefes de Estado. E como resultado da cúpula, possivelmente o que nós tenhamos seja a constituição de um grupo de trabalho integrado por técnicos de todos os países do BRICS para trabalhar nesse projeto de construção do Banco. A agenda de hoje da presidenta Dilma Rousseff se encerrou com um jantar oferecido pelo governo indiano aos líderes dos BRICS no Palácio Presidencial. Houve a apresentação de músicas e danças típicas. Um primeiro contato antes de um longo dia de intensos debates, quando começa efetivamente a reunião das cinco maiores potências emergentes. Ao chegar ao hotel em Nova Delhi, a presidenta Dilma Rousseff comentou o telefonema do ex-presidente Lula sobre os exames feitos por ele no Hospital Sírio-Libanês que indicaram a ausência de tumor visível. A presidenta disse que está tudo superado e que, de certa forma, já esperava por este resultado, mas ter certeza é muito bom. O atual ambiente político tem contribuído de forma positiva para a decisão de empresas estrangeiras investirem aqui no Brasil. A avaliação faz parte do Monitor da Percepção Internacional do Brasil, divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com estudos, agentes internacionais, embaixadas, câmaras de comércio, empresas com controle estrangeiro e organizações internacionais com representação no Brasil, percebem influência positiva do atual ambiente político brasileiro sobre a decisão de grandes corporações com sede no exterior a investirem aqui. 28% dos respondentes consideram que a influência do ambiente político era muito positiva sobre a disposição de investir no Brasil. Muito positiva. E 51% consideravam que era moderadamente positiva. Aqueles que consideravam que não havia nenhuma influência era apenas 5%. Aqueles que consideravam que era ligeiramente negativa era 13%. E aqueles que consideravam muito negativa era apenas 3%. Ou seja, praticamente 80% dos respondentes consideravam que havia uma influência positiva do ambiente político sobre a disposição de investir no Brasil. Claro que a gente tem que olhar o momento para trás. Então, como a pesquisa foi feita no final de fevereiro e começo de março, são os eventos que aconteceram naquele período e alguns meses antes que influenciaram essa percepção. Os agentes internacionais também se mostraram otimistas em relação ao fluxo de investimento estrangeiro direto, direcionado ao país. O indicador relativo ao tema aumentou de 43 pontos em agosto de 2011 para 51 pontos em março de 2012. Outro indicador que apresentou evolução favorável foi o de qualidade da infraestrutura, que alcançou 12 pontos positivos, frente aos 8 negativos da edição de agosto de 2011. Todos os índices ligados à política externa do Brasil registraram aumento, entre eles a percepção sobre a influência do Brasil em organismos multilaterais e a importância do país para a América Latina, cujo medidor passou de 30 para 54 pontos. Representantes de Cabo Verde, El Salvador, Honduras, Uganda e Venezuela estão em Brasília para conhecer os programas de desenvolvimento social. É o Brasil exportando para a África e América Latina experiência em políticas de combate à pobreza e inclusão. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é a porta de entrada para os programas do governo federal que atendem as famílias em situação de risco. Há dois anos, Amanda, que está desempregada e acabou de ser mãe pela quarta vez, encontra aqui acolhimento e apoio. Eles me deram apoio financeiro, psicológico e assim, um apoio muito grande, assim, tipo a família, nem compara. O CRAS do Gama, cidade do Distrito Federal, a 40 quilômetros de Brasília, atende em média mil pessoas por mês e acompanha mil famílias por ano. A ideia é que a família comece a ser acompanhada para não precisar mais do serviço da assistência. Ações que buscam a inclusão social, como as daqui do CRAS do Gama, despertam interesse na comunidade internacional. Representantes dos governos de Cabo Verde, El Salvador, Honduras, Uganda e Venezuela visitaram hoje o espaço para conhecer, na prática, como o Brasil age para reduzir a pobreza. O Brasil serve de exemplo e o Brasil tem uma postura na cooperação internacional horizontal, que a gente chama. Então, a gente procura mostrar as dificuldades que o Brasil vem superando e que o Brasil já superou. Isso interessa muito aos outros países. O coordenador do Conselho Nacional da Família de Cabo Verde reconhece que o Brasil tem muito a oferecer na área social. O Brasil já tem muita experiência nessas áreas e Cabo Verde, neste momento, como um país de rendimento médio, precisa trabalhar a família, criar projetos direcionados para a família, recentrar e focalizar nos problemas da família. E nós estamos aqui para beber um pouco da vossa experiência e tentar levar essa experiência para Cabo Verde, tentar implementar. Cerca de 150 prefeitos estão reunidos esta semana para debater com o governo federal formas de promover o desenvolvimento dos municípios sem prejudicar a natureza. O evento está sendo considerado uma prévia da Rio Mais 20. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre esse segundo dia do encontro aqui em Brasília. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Neste segundo dia de encontro entre esses 150 prefeitos de todo o país e representantes de várias áreas do governo federal, o tema que dominou os debates foi o empreendedorismo representado pelas micro e pequenas empresas que, ao gerarem emprego e renda, promovem o desenvolvimento econômico sustentável do país e ajudam a combater a miséria e a extrema pobreza. A vigilância sanitária, por exemplo, se comprometeu junto aos prefeitos a retirar da informalidade microempreendedores individuais e capacitá-los para que, cada vez mais, disponibilizem à sociedade produtos e serviços que respeitam a natureza e a saúde das pessoas. Já a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que passou pelo encontro pela manhã, voltou a reafirmar que todas as propostas ali discutidas vão ser levadas pelo governo federal à cidade do Rio de Janeiro, em junho, na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. A presidenta Dilma Rousseff, da Índia, também conversou com os prefeitos e informou que a parceria estratégica entre o governo federal e os municípios do país deve ser fortalecida justamente para promover o desenvolvimento econômico sustentável e a erradicação da miséria e da extrema pobreza. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que o governo federal vai investir até o fim de 2014 mais de R$ 16 bilhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento, versão 2, nos municípios do país, para que, entre outras coisas, sejam construídas redes de abastecimento de água e esgoto e outros R$ 73 bilhões pelo Programa Minha Casa Minha Vida 2 para a construção de moradias populares. A presidenta Dilma Rousseff também enviou uma mensagem aos prefeitos. Este novo Brasil vem acelerando cada vez mais porque decidimos governar em parceria direta com os prefeitos e as prefeitas. Governar acima de qualquer interesse partidário ou regional. Governar livre de formalismos burocráticos ou limitações políticas. Tem o compromisso de ampliar e fortalecer ainda mais esta parceria municipalista e republicana. O Brasil Sem Miséria é o programa mais amplo, mais moderno e mais completo em execução no mundo para a erradicação da pobreza absoluta. Mas ele só poderá cumprir sua meta ambiciosa se contar com o apoio de todas as prefeitas e prefeitos brasileiros. Da mesma maneira, o Brasil só poderá sair fortalecido da Rio Mais 20 se mostrar que o conjunto da Federação Brasileira, a começar dos municípios, está verdadeiramente comprometido com o desenvolvimento sustentável. Transformar o Brasil e melhorar nossas cidades vai depender tanto do governo federal como dos governos municipais. Depois de Pernambuco e Alagoas, os estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro serão os próximos a aderirem ao Programa Nacional de Combate ao Crack. Lançado no final do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, o programa prevê investimentos de R$ 4 bilhões em todo o país em ações de prevenção e tratamento dos usuários e repressão ao tráfico de drogas. Nesta terça-feira, o programa foi lançado no estado de Alagoas e contou com a presença dos ministros da Saúde e da Justiça. Na cerimônia de lançamento, o ministro Alexandre Padilha falou sobre a implantação do programa nas cidades brasileiras. Além de leitos, os consultórios na rua, que são equipamentos que as equipes de saúde trabalham até de noite, até meia-noite, fazem a busca ativa, que quem tem que ir atrás do usuário são os profissionais de saúde e da assistência social. E nessa avaliação, avaliar o risco de vida que esse usuário corre, oferecer tratamento e, se tiver risco de vida, promover a internação ou na unidade de acolhimento, ou num CAPES 24 horas, ou nas enfermarias especializadas. Nós estamos montando aqui, não só para o município de Maceió e para a região metropolitana, mas para todo o estado. Uma rede com tipos de atendimentos diferentes, para necessidades diferentes que as pessoas têm, para que a gente possa vencer o crack aqui em Alagoas. Para o ministro da Justiça, do ponto de vista da segurança pública, o programa tem dois grandes desafios. O primeiro deles é o enfrentamento do tráfico. E aí nós temos que ser implacáveis. Do ponto de vista da segurança pública, nós temos que enfrentar as organizações criminosas, combater os narcotraficantes, de uma forma mais competente ainda do que nós temos feito, controlando as nossas fronteiras, como já estamos controlando, desde junho deste ano, com o novo plano, enfrentando e asfixiando as organizações criminosas e colocando atrás das grades os traficantes. Do ponto de vista do usuário, do dependente químico, aí nós temos que ter a segurança pública dando apoio aos profissionais da saúde, aos profissionais do Ministério do Desenvolvimento Social, justamente para que nós possamos tratar o usuário não como um criminoso, mas como uma pessoa que merece um tratamento de saúde digno, com profissionais capacitados e se dê a ele a oportunidade de uma reinserção social. O Programa Nacional de Combate ao Crack conta ainda com ações dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Educação, da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos. 80 municípios de todo o país vão ser selecionados ainda este ano para participarem de um programa piloto de inclusão digital. É o Cidades Digitais que vai permitir o acesso à internet de forma gratuita e livre em locais públicos, como praças e rodoviárias. Com Cidades Digitais, a população vai poder, pela rede mundial de computadores, ter acesso a serviços ofertados pela Prefeitura, como marcação de consultas em hospitais públicos e realização de matrículas. Para isso, vão ser instalados pontos de acesso à internet em locais de grande circulação. A ideia é modernizar a gestão das cidades e melhorar o acesso aos serviços do governo. O edital que vai selecionar 80 municípios para participar dos Cidades Digitais foi lançado hoje e dará preferência às cidades com até 50 mil habitantes das regiões norte e nordeste. A previsão de custos para a implantação do projeto é 40 milhões de reais. Nós vamos fazer, evidentemente, uma seleção equilibrada, procurar atender o maior número de estados, procurar atender projetos que realmente sejam bem desenhados tecnicamente, até pelo fato que nós vamos, para garantir isso, vamos ajudar na técnica, na elaboração dos projetos. As prefeituras interessadas em participar devem encaminhar os projetos até o dia 13 de maio ao Ministério das Comunicações, que vai selecionar as propostas. A construção disso é rápida. Depois que nós fizermos a seleção e completarmos a escolha dos municípios, normalmente leva uns seis meses para implantar. O mais difícil vai ser assegurar que vai ter sustentação técnica, que vai funcionar a contento, para não termos surpresas depois. Um convênio assinado hoje entre o BNDES e o Ministério da Saúde vai garantir a reconstrução da linha de crédito para o setor de hospitais filantrópicos. Em média, os juros para as instituições devem cair 3,5%. Vão ser disponibilizados no total R$ 2,5 bilhões para as casas de saúde e hospitais que prestam serviços ao SUS. Em todo o Brasil existem 2.100 santas casas e hospitais filantrópicos e mais da metade dos leitos do SUS está nestas instituições. Muitas vezes, principalmente em cidades pequenas, elas são a única possibilidade de atendimento gratuito para a população. O hospital filantrópico é um hospital onde a gente não visa parte de lucro. A gente até ofertou agora 60% da capacidade que é como legislação para o SUS e os 40% a gente atende particular e operadoras de saúde. Como não cobram da maioria dos pacientes, estes hospitais muitas vezes dependem de linhas de financiamento como a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O convênio assinado hoje entre o Banco e o Ministério da Saúde vai facilitar o acesso destas instituições ao crédito e melhorar as condições de pagamento. O volume disponível para crédito sobe de 2 bilhões para 2 bilhões e meio de reais. Os juros caem de cerca de 13% ao ano para no máximo 10% e o prazo de pagamento aumenta de 6 para 10 anos. Isso significa na prática que a prestação que cada hospital paga nos seus compromissos financeiros vai ser reduzida significativamente. Isso nós esperamos que possa reverter em melhorias de gestão e na qualidade dos serviços oferecidos para a população. O ministro da Saúde disse que as novas regras representam o esforço do governo para ajudar na recuperação financeira dos hospitais filantrópicos. Essa é uma forma de apoio combinada com a reestruturação da gestão com a reestruturação dos fatores que geraram essa dívida ou seja, não é só a postura que aconteceu também por muitos anos por muitos anos que nós tivemos reajustes lineares ou de procedimentos da tabela SUS ou reajustes lineares que ajudavam o custeio aumentando das instituições mas que nós sabemos que nem sempre viam combinados com apostas com apoio para o esforço para a reestruturação da gestão dessas instituições. Em nota de pesar, a presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do humorista Milor Fernandes ocorrida na noite de ontem. Na nota, a presidenta diz que Milor Fernandes foi um gênio brasileiro, um ícone do humorismo, um brilhante jornalista. Para a presidenta, com a morte de Milor Fernandes, o Brasil e toda a nossa geração perdem uma referência intelectual. Uma pesquisa revela que o brasileiro lê em média quatro livros por ano e somente metade da população pode ser considerada leitora. Em 2011, apenas 7% frequentaram uma biblioteca. O retrato da leitura no Brasil foi divulgado hoje pelo Instituto ProLivro. Livros, um universo interminável de ideias. Leitura, um caminho sem fim para novos horizontes. É importante para você conhecer coisas novas e as histórias ensinam bastante coisa. É cultura. Por mais que a leitura transforme a visão que as pessoas têm do mundo, o brasileiro ainda lê muito pouco. Pesquisa do Instituto ProLivro revela que o brasileiro lê em média por ano quatro livros, bem abaixo do padrão europeu. Os franceses, por exemplo, lêem a cada ano entre oito a nove livros. Para o Instituto ProLivro, a realidade brasileira só pode ser revertida se o hábito de leitura for cultivado desde a infância. Então, a grande oportunidade dessa pesquisa é visualizar isso e trabalhar para que a gente tenha mediadores de leitura que possam realmente ser formadores de novos leitores, ainda na fase infantil. Porque outro dado que foi diagnosticado nessa pesquisa é que adulto não se torna leitor. Nós conseguimos formar leitores enquanto eles são crianças. Já para esta corretora de imóveis, a reduzida leitura do brasileiro se deve a um fator econômico. Eu acho que isso dificulta bastante preços, mais acessos, porque você tem bastante acesso em shopping e outras livrarias, mas os preços ainda são muito altos. É por isso que a ministra da Cultura antecipou um programa que está em elaboração pelo governo. A política do Livro Popular, que está para ser lançada agora, está sendo aprimorada com outros ministérios, é em função de baratear o preço mesmo, para, claro, possibilitar mobilizar o acesso ao livro. Ainda de acordo com o levantamento, 53% das mulheres são leitoras, índice maior do que o verificado entre os entrevistados do sexo masculino, com 43%. A região centro-oeste registra a maior média de livros-líderos por ano no país. E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho